o hábito da leitura, e se a gente não tem pessoas que inspirem essas crianças e adolescentes, com essa faixa etária ainda é mais difícil a gente cativar esse gosto pela leitura, esse hábito. Sim, é muito verdade isso que você falou. Eu tinha lido seu comentário, eu até ia comentar a memória, eu quero participar com você, eu mandei o link aí no chat, entra aqui no WhatsApp, aí você já conversa comigo lá diretamente, a gente marca a live, tá bom? Eu faço sim, quero fazer. Eu vou ficar muito feliz. Esse é o objetivo, no final de tudo. E sim, o que você falou é importante de incentivar. Ninguém nasce, né? Tipo, quadro de livro, as crianças nascem sem saber ler, né? Na verdade. E a gente que tem que incentivar, tem que mostrar, tem que mostrar que é legal. Eu tenho uma priminha de 5 anos, a Lara, né? Ela tá doida pelo meu livro, eu não sei nem que contou pra ela, porque ela vem pouco pra pra nossa família, né? Pra nossa parte, porque os pais dela se separaram, e aí ela mora com a mãe dela, né? E é muito engraçado, a mãe dela é professora, então com certeza já tem um cêntimo maior. E ela chegou, aí o meu livro tava na minha mesa, né? Ela, esse aqui é seu livro, né? Você pode ler pra mim? Eu não sei ler, mas eu queria ler. Aí eu comecei a ler, né? O título pra ela, li, li a dedicatória que é pra minha avó, é a beza dela e tal, tal. Aí ela me mandou áudio esses dias. Ô, Lê, eu tenho 5 anos, né? E eu queria saber se o seu livro é indicado pra criança, ela não falou crianças nem certo ainda, pra criança de 5 anos. Eu posso ler? Aí eu falei, vai lendo, Lara, pode ler. Porque eu falei, não é ela que vai ler, né? Tipo, ela não sabe, alguém vai ler pra ela. E no comecinho ela lê, mas ela não vai aguentar prestar atenção por muito tempo. Mas é isso, olha o incentivo. Ela aparece na minha live, ela gosta de gravar TikTok, ela gosta do meu livro, ela sabe que é possível escrever um livro, publicar e tudo mais. Então, olha que gracinha. Com certeza ela vai crescer já diferente, né? Do que as outras que não tiveram esse contato, né? Então é muito legal. Ok. Stephanie, suas coordenações. Oi. Primeiro, eu queria agradecer a Letícia por... Ela é uma ótima conselheira e também ela faz umas lives ótimas que ajudam muito com as dicas e tudo. Inclusive, ela que me incentivou a escrever o livro, porque, apesar de sempre ter a ideia, eu meio que ficava com medo de escrever e ela me incentivou a escrever. E é isso, queria agradecer a ela. E você já até acabou, né, Esté? Já acabei. Ela já até finalizou o livro, gente. É, e ela é uma doce, eu amo, amo de paixão. Ok, obrigado, Esté. Soraya Monteiro, suas coordenações, Soraya. Não sei se a Soraya ainda se encontra. Elisabeth. A Elisa saiu. Não saiu? Não saiu? Ela tinha falado que ia sair, porque ela estava... Não lembro porque que ela falou que ia sair. Ok, Elisabeth Silva. Suas coordenações, Elisabeth? Você aprendeu aí com a sua idinha? Eu vi, eu achei interessante, né? Ela é de ser uma youtuber, né? Digamos assim, youtuber. Ou então, influenciadora aí do pessoal, da leitura aí do Wattpad, né? Eu acho interessante esse empenho dela, essa animação dela, falando dessas coisas, é bom. É interessante quando a gente, né, encontra uma coisa e a gente faz essa coisa e gosta bastante. Então, continue, né? Lendo, escrevendo, inspirando mais pessoas. Porque ali no Wattpad, você tem uns seguidores, né? Esses seguidores aí se inspiram em você. então, é isso. Parabéns. Obrigada, viu? Jornalista Júlio Matiu. É verdade. O que? Alcino Miller? Então, então, Gilvaldo, foi uma surpresa agradável, né? Ter trazido a Letícia e eu fiquei imaginando, quando essa menina tiver a minha idade, Julimar, ela vai estar brilhando no mundo inteiro, né? Tão nova, tão nova e tão dedicada e tão focada. E eu sou professor de ensino médio, então, a gente sabe que não é fácil, né? Ter, assim, pessoas com 19 anos, assim, tão focadas. E eu fiquei muito feliz de conhecer a Letícia e a gente vai manter contato, viu, Letícia? Muito obrigado, parabéns. Foi bom demais da conta ter estado com você nesta noite. Ok. Antes de eu passar para a Letícia, para lá fazer os sinais, eu quero agradecer, Letícia, e parabenizar. Quero pedir desculpa a todos, né? Houve um incidente ali na sala, algo fora do nosso controle, né? Ninguém sabia quem entrava, enfim, quem as pessoas. Então, a todos que entraram e passaram por essa situação, as minhas sinceras desculpas, né? Quero lhe parabenizar, eu acho que você foi de alto nível aqui no bate-papo, a sua forma de falar, as suas dicas, e que você continue incentivando, né? Os jovens a trilhar por um caminho positivo, né? Quero agradecer a todos que permaneceram até agora conosco, né? E passo para você para que você faça as suas considerações. Ai, obrigada, viu, gente, por todos os elogios e tudo mais. Obrigada pelo convite. Na verdade, eu nem conhecia, né, o projeto, mas é bem legal, eu tenho certeza que dá para sempre conversando mesmo com o pessoal e vindo trazendo ideias, chamar mais adolescentes para isso, né? Para vir, debater essas ideias e tudo mais, os jovens também, né? É uma pergunta, vocês sempre fazem com escritores ou vocês fazem com outros artistas? Como que é? Não, na verdade, a sala aqui, ela é bem clássica, né? Tem escritores, jornalistas, filósofos, professores, estudantes. Agora, assim, cada sábado nós temos um tema. Inclusive, o próximo tema será o início da prosa de ficção maranhense por viés de jornais, é um trabalho de pesquisa desenvolvido pela doutora Antônia Pereira de Sousa, que é a minha colega de trabalho, e que ela estará conosco no próximo sábado. Eu aproveito já para convidar a todos, né, para conhecer esse trabalho da Antônia, né? Eu posso ter esquecido de chamar alguém para falar, para ter falado, o Giovanni Pires. Me desculpe aí, deixa ele chamar alguém. Nós estamos estendendo. Se quiser ainda falar, por favor. Giovanni? Gente, só para falar, eu conheço bastante escritoras, músicos, de veroncelo, né, porque eu estou com veroncelo e tudo mais, estudante de jornalismo, conheço, né, professores de jornalismo, tem várias pessoas aí, se vocês um dia precisarem de alguém, tenho contato com várias psicólogas, até com ONGs e tudo mais, porque acabo fazendo entrevistas para a faculdade, né, para contar matérias e tudo mais. Jovens que, investidores, sabe, que nessa parte de economia, de dinheiro também, então, tenho vários contatos aí, se um dia vocês quiserem algum para estar entrevistando, conversando, são de vários lugares, e, né, de São Paulo também, da minha cidade, porque eu moro em Moji, e é isso, se um dia vocês quiserem, só para... Letícia, parabéns mais uma vez, né, admirável sua postura, e assim, você é um exemplo, né, para muitas jovens e jovens, né, com essa riqueza que você tem, né, de conhecimento, e ser uma escritora, assim, maravilhosa. obrigada, minha linda, mais uma vez, adorei. Mais alguém, eu sou um... Oi. Então, muito obrigado a todos, Letícia, nós vamos estreitar os nossos laços, laços, setivos, laços culturais, a partir do alcino, e alguns projetos que depois eu gostaria de inserir vocês para fazer o convite, mas eu não vou dizer agora que projeto é esse, né, mas muito obrigado, pessoal, e peço desculpas a todos, né, pelo ocorrido. imagina, faz parte. Ok. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Boa noite, gente, obrigada pela presença de todo mundo, pelo convite, pelas perguntas e tudo mais. eu até pari, eu sou uma pessoa muito aberta, então, obrigada. Obrigada. Obrigada.